O que é que o caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe pra enxergar maré Samba, crioula, que veio da Bahia Pegou a criança e joga na bacia A bacia é crioulo, a riada com sabão Depois de a riada enxugada com o coro E se já já se fica de filó, sopinha de veludo Para quem fica com o rosto Isso aí é um rincel Não cabe um rincel assim Ele Maria 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 O que é isso?